Música Dando sequência aos vídeos em que eu abordo as reformas que serão aplicadas ao Código Civil relacionadas ao direito de família, eu irei tratar sobre o regramento relacionado à reprodução assistida e a doação de órgãos. Com relação à reprodução assistida, o projeto proíbe o uso das técnicas reprodutivas para criar seres humanos geneticamente modificados, embriões para investigação científica ou para a escolha do sexo ou raça. Além disso, ele veda a comercialização de óvulos e espermatozoides e não reconhece vínculo de filiação entre o doador e a pessoa nascida a partir do seu material genético. Com relação à doação de órgãos, o projeto dispensa autorização familiar para doação de órgãos quando o doador falecido tiver deixado por escrito permissão para o transplante. Se não houver manifestação prévia, a autorização pode ser dada por familiares. Consta no projeto também o direito da pessoa indicar antecipadamente quais tratamentos de saúde desejam ou não realizar, caso fique incapaz no futuro. Por fim, o projeto proíbe a chamada barriga de aluguel, mas autoriza a barriga solidária, desde que a gestação não seja possível em razão de causa natural ou em casos de contraindicação médica. Vale lembrar que na barriga de aluguel, a mulher aluga o seu útero mediante o pagamento. Já a barriga solidária, também conhecida como maternidade em substituição, a mulher empresta o seu útero, sem qualquer contraprestação. No próximo vídeo, eu irei tratar sobre as mudanças relacionadas aos animais e ao direito sucessório.